Olá, hoje é sexta-feira, dia 28 de julho. Eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os atos revelam para o seu signo. Confira as previsões da astrologa Rosa de Mauro. Aries, feche a semana com uma viagem ou um programa cultural. Escolhas estarão mais exigentes. Vá fundo nas pesquisas e descubra opções interessantes para se divertir e para enriquecer a sua bagagem. O amor seguirá a mesma onda. Avalie a respectiva e não se iluda com aparências. Se estiver em busca de alguém, não tenha pressa. Novo envolvimento começará a devagar. Touro, prefira a privacidade e realize seus desejos. A semana terminará com mais espaço para o prazer e soluções criativas. Aproveite para desenvolver novas ideias e imprimir sua identidade em tudo o que fizer. O momento será positivo para transformar antigos comportamentos, esclarecer o passado e a partir para novos projetos. Receba pessoas queridas e curta o seu sossego do lar. Gêmeos, a cabeça estará a mil e respostas na ponta da língua. Expresse seus desejos e sentimentos com emoção e aumente o entendimento no amor. Conversas de hoje darão no que pensar. Pesquise novas linguagens, materiais e ferramentas tecnológicas. Este será um ótimo momento para se atualizar e renovar conceitos. Detalhes farão toda a diferença no resultado. Organize a casa. Câncer, afaste pensamentos negativos ocupados na mente com novos focos de interesse, estudos e novos contratos. Pressões financeiras continuarão impondo limite nos gastos e no orçamento. Aproveite para determinar a prioridade e planejar investimentos futuros. A semana terminará com perspectivas positivas no trabalho e no autocuidado com a saúde. Encontre prazer nas coisas simples. Leão, jogue a autoestima para cima e comece um novo ciclo de vida. Criatividade, brilho, integridade e inteligência marcarão sua presença por onde passar. Limites no orçamento não permitirão extravagâncias. Planeje mudanças no trabalho e implante uma rotina mais agradável com novas atividades e cuidados corporais. Vênus, retrógrado em seu signo, poderá alterar escolhas. Virgem, nada melhor do que chegar em casa, curtir o carinho da família ou o sossego do lado. A semana terminará com conforto e sintonia com sua força interior. Finalize um longo ciclo e prepare para novas experiências. Marte, em seu signo, trará maior independência, coragem para mudar e conquistas relevantes. Objetivos pessoais ficarão mais claros, com Mercúrio em seu signo. Libra, as comunicações estarão aceleradas. Troque mensagens com amigos, pesquise novidades de trabalho e confira tendências. A semana terminará com otimismo e bons resultados dos esforços. Mantenha a persistência e a determinação para alcançar suas metas e concretizar novos projetos. Se bater cansaço, pense nos benefícios a longo prazo e de uma nova atividade. Escorpião, boas notícias e perspectivas positivas na área financeira animarão o clima. A semana terminará com visão de futuro e sucesso nos empreendimentos. Planos do casamento ou namoro passarão por ajustes, com Vênus retrógrado, que também poderá interferir nas conexões profissionais e escolha de parceiros. A partir de hoje, Mercúrio movimentará a vida social. Sargitário, aproveite o dia para resolver pendências do passado, da família ou de uma transação imobiliária. Depois, só alegria com atividades gostosas é ótima companhia. Viajar será boa opção para restaurar suas forças e curtir prazeres diferentes. A atividade física manterá o astral em alta e a saúde equilibrada. A partir de hoje, comunicações profissionais estarão aquecidas. Capricórnio, respire novos ares, relaxe e afaste pensamentos pessimistas. Conversas íntimas movimentarão novos projetos, viagens e novas experiências. Você poderá vencer burocracias e finalizar um acerto jurídico. A partir de hoje, Mercúrio, em harmonia com o seu signo, trará soluções práticas para deixar a documentação em ordem, além de facilitar acordos e conexões com autoridades. Aquário, aprofunde amizades, motive a equipe e intensifique atividades de grupo. O dia trará trocas estimulantes, encontros carinhosos e posicionamentos claros. O ambiente social passará por mudanças nessa fase. Amplie relações, aprenda com novas experiências e expanda sua rede. A partir de hoje, Mercúrio trará respostas existenciais e planos de recuperação financeira. Peixes. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo nos relacionamentos próximos. Ouça mais e chegue no entendimento maior com parceiros. Entrave nas relações de trabalho serão superados com as sensibilidades e gestos generosos. Espere por sucesso dos empreendimentos. A semana terminará com projeção, popularidade e sucesso nas negociações. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.